Vamos voltar a falar de política. Uma pesquisa do Instituto Ipesp, encomendada pelo jornal Valor Econômico sobre a disputa pelo governo do estado de São Paulo em 2022, foi divulgada ontem e mostrou que o ex-prefeito da capital, Fernando Haddad, do PT, está na liderança. Vini, você ficou feliz com isso? Tá, tá sim. Não, não, vamos aguardar, né, Paulo Matias? Nós vamos aguardar, até porque a gente não tem essa definição, né, se o Lula vai ser mesmo candidato à presidência pelo PT, se o Haddad vai ser o candidato ao governador. Quem sabe o Lula atende o pedido do Ciro, né? Exato, né, vamos aguardar. Quem sabe o Haddad tenha generosidade. Olha só, Paulo Matias, como a margem percentual aí, a margem de erro é de 3,2 pontos, na verdade nós temos um empate técnico na liderança, mas numericamente o Fernando Haddad aparece à frente dessa pesquisa, a gente já tem as artes aí pra mostrar pra quem nos acompanha por imagem, então o Haddad do PT aparece em primeiro com 20% dos votos, o Márcio França mais uma vez tentando aí voltar, na verdade, ser governador, porque ele chegou a ser governador de São Paulo quando o Alckmin saiu. O França aparece com 18%, o Geraldo Alckmin aparece nesse primeiro cenário como candidato do PSDB com a provável ida da candidatura do João Dória para a presidência, o Alckmin aparece com 17%, o Arthur Duval, que foi muito bem na prefeitura de São Paulo, aparece com 5% e o Abraham Van Traube também foi colocado nessa pesquisa. Sabe qual que é a chapa mais forte aí? Alckmin e França repetindo a edição. Dá quase 35% os dois. 4% para o ex-ministro de Educação, Abraham Van Traube. As pessoas perguntam, cadê o Dória? O Dória tá nesse segundo cenário que foi feito, mas sem a saída do Geraldo Alckmin. Vamos pro cenário 2, por favor? E aí sai o Boulos, sai o Boulos, sai o Haddad, entra o Boulos e o Alckmin permanece. Então o Alckmin ficaria com 17%, França também 17%, Boulos 16%, Boulos que foi ao segundo turno para a prefeitura de São Paulo, Dória apenas com 8%. Mas daí não tem Haddad aí. Cadê o Haddad? Eles tiraram o Haddad e colocaram o Guilherme Boulos. Arthur Duval com 5% e o Abraham Van Traube repetindo os 4% do cenário 1, Paulo Matias. Essa pesquisa que ouviu mil entrevistados entre os dias 5 e 7 de abril. As declarações de voto nulo ou branco somam 29% e os outros 7% não souberam responder. Eu acho que tem algumas indefinições ainda em relação a 2022 para o governo de São Paulo. A primeira, meu caro Joel Pinheiro da Fonseca, é se o PT vai se aliar ao PSOL, né? E fazer com que o Boulos seja... Com Haddad assim? Olha o Boulos. Não, mas esse é um cenário sem PT, né? Os votos do PT já estão no Boulos aí, basicamente. É, vão para o Boulos. Enfim, por isso que seria uma ampla aliança aí da esquerda. A Haddad tem aceitação maior do que o Boulos. Exato, exato. Se você me deixar falar, aí eu consigo fazer nada. Agora, Paulo, você não imagina, por exemplo, que se o Dória tentar a reeleição em São Paulo, o Geraldo Alckmin não pode até tentar uma saída do PSDB e formar uma chapa com o França? Acho muito difícil isso. Muito difícil. Passa a análise, Paulo Matias. Não. Que bom. Agradeço por você me permitir falar. É muito bom. Eu te dou a palavra. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, existem algumas indefinições aqui. A primeira delas é a questão do PT e do PSOL, que eu acho que muda o cenário, né? Porque se você tem a esquerda unida, você não polariza a votação da maneira como poderia se ter com um Boulos e um Haddad. O outro ponto que eu destacaria é a questão do Márcio França com o Geraldo Alckmin. Eles são próximos. Independente de estarem em partidos diferentes, eles são próximos. O Márcio França foi vice do Geraldo naquele mandato de 2014 a 2018, exatamente. E vale destacar aqui também o desempenho aí do Arthur Duval, do Mamãe Falei, e do Abraham Ventral, do Mamãe Falei, partido de 5%. Já é uma quantidade aí acima do que ele partiu para a Prefeitura de São Paulo. Conseguiu 8% na Prefeitura de São Paulo, sendo que no começo não aparecia nem 2%. Exato, não tinha nenhum 2%. Então, me chama também a atenção em relação a isso. E para vocês, meus queridos Joel e Adriles? Quem? Joel e Adriles. Vamos lá, vamos lá. Quem é primeiro, pô? Sabe o que me surpreendeu um pouco quando eu vi a chamada dessa pesquisa? Porque, realmente, o resultado fraco do Dória é até um pouco esperado, porque ele tem uma rejeição muito grande, as pessoas brigam contra ele, mas eu sempre pensava, tá, se o Dória tem a rejeição muito alta, eu imagino que é uma rejeição à direita, né, porque é a rejeição do pessoal da pandemia, que não queria restrição e tudo. Então, eu imaginei que um candidato mais à direita, provavelmente bolsonarista, estaria ganhando com essa rejeição do Dória, e de forma alguma. O Weintraub, que é bem conhecido, é bem bolsonarista, foi ministro da Educação, tá com 4%, isso me dá um alívio gigantesco de ver isso aí, porque o cara tá muito, muito distante de conseguir qualquer coisa. Foi trabalhar nos Estados Unidos. Foi trabalhar no Banco Mundial, né, super qualificado pra a função que ele adquiriu ali depois. Mas é candidato mesmo, o Weintraub? Não, ainda não. Estão lançando, estão querendo lançá-lo, mas não é confirmado, não. Não é confirmado, seria o candidato bolsonarista aqui em São Paulo. Com esses números, acho que diminui... Tem outro candidato bolsonarista que você vai assustar. Com esses números, acho que diminui um pouco a probabilidade deles realmente se lançar candidato. Sabe o que eu senti falta nessa pesquisa? Paulo Skaff. É, sem dúvida, tem vários nomes. Fã candidato. Fã candidato. Príncipe, príncipe, o príncipe que o Adriles tanto gosta. Agora, agora eu achei muito mal feita essa pesquisa, porque no cenário que estava o Haddad, não tinha o Dória. Ok, Haddad e Alckmin é um cenário, e França é um cenário bem possível, bem provável. Agora, quando tiraram o Alckmin, quer dizer, quando botaram o Dória, mantiveram o Alckmin na pesquisa e tiraram o Haddad. Daí não fez sentido nenhum. Esse cenário dois aí, pra mim, é um cenário muito estranho. Pra mim não faz sentido também. E pra você, Adrilis? Pra mim, o foco, a personagem central dessa pesquisa chama-se João Dória e a rejeição brutal e avassaladora e ostensiva que ele sofre em seu próprio Estado. Você vê esses candidatos que despontam aí. Primeiro, existe um nome à direita que acendeu na figura, na contraposição do João Dória, que é Geraldo Alckmin, que é do seu partido. Esse que foi praticamente esfaqueado pelas costas pelo João Dória quando se colocou como candidato a presidente e, eventualmente, esses candidatos à esquerda de 20%, 30%, sempre teve esse nicho no Estado de São Paulo, 20%, 30%, 25%. Lembrando que o Fernando Haddad, e tudo acho que gira em torno da rejeição ao Dória, foi um péssimo prefeito e teve um péssimo, um pífio resultado, cerca de 10% ou 15%, foi derrotado de maneira acachapante pelo João Dória. Eu acho que essa contraposição ao Dória é nesse sentido. A mesma forma, o Márcio França. O Márcio França não chegou sequer a ir ao segundo turno para prefeito aqui em São Paulo e ele é visto exatamente como mais um antagonista do ex-governador João Dória. Agora, realmente, a pesquisa é mal feita. Colocar Alckmin e Dória, a gente não tem uma projeção, ainda que o Alckmin esteja bem à frente do João Dória. Isso, de alguma forma, ou de toda forma, catapulta as chances do Dória de ser candidato à presidência da República. Um homem que tem 8% de intenção de votos dentro do seu próprio Estado e que tem 3% a 4% sendo superado até pelo Danilo Gentili, há um ano da eleição, eu acho que é uma coisa temerária ele querer qualquer coisa nesse sentido. Agora, faltam dois nomes, realmente, só para completar. Felipe de Orleans e Bragrança e uma pessoa que eu até conversei sobre a possibilidade desse candidato, que é o ídolo de Joel Piero da Françafica, o ministro do Meio Ambiente, Salles, que falou que poderia aventar a possibilidade. Mas a Mata Atlântica em São Paulo é tão pequenininha, não vai ter para ele queimar, não tem bastante para ele queimar. É tão pequenininha.